Não se aproxime desses negros, olha aí, ou você faz isso, não se aproxime, não troque nenhuma palavra, não temos nenhuma palavra para trocar com negro, nenhuma, você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum, do planeta negro. Filma aí, minha gente, pode. Pode filmar. Eu, Luzia Sandro de Medeiros, solteira, ou Luzia Sandro de Medeiros Dias Benjamim, casada, sou a maior racista do planeta Terra, odeio a raça negra, odeio, vocês são bandidos, ladrões, e digo mais, digo as palavras que foram ditas há muito tempo atrás, no dia que o ser humano cometesse um crime contra um animal, qualquer crime cometido contra esse animal, seria um crime contra um animal. Lamentável e revoltante. O boletim de ocorrência foi registrado na quarta-feira, dia 14 de outubro, pelo guia turístico Daniel Lima, que foi o principal alvo dessas ofensas. Luzia pagou fiança de 350 reais e vai responder ao processo em liberdade pelo crime de injúria racial. Esse crime consiste em ofender alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem, e o Código Penal estabelece pena de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa. Alvo da ofensa, o guia Daniel declarou após o caso, Todo mundo tem o sangue vermelho, somos seres humanos, temos família, a gente chora, sente dor. Todos sentimos. Constantino? É, um episódio mais do que lamentável, né? Eu acho que ela poderia, inclusive, passar por uma avaliação psiquiátrica. Me parece que tem alguma coisa muito fora do lugar ali. Aliás, vendo as imagens, eu não tinha visto ainda, só lido sobre o assunto, me parece que ela seria considerada negra, por fenótipo, num país mestiço como o Brasil, onde 40% é pardo. Então, tudo isso é abjeto, né? Que pessoas ainda tenham esse tipo de pensamento e tem que ser punida ou avaliada do ponto de vista mental e tratada. Agora, o problema que eu vejo é que quando pegam casos isolados desses, ainda mais que parece, de fato, uma louca, né? E aí começa uma narrativa de racismo sistêmico para justificar medidas raciais que segregam com base na raça o país, como se não existisse também o racismo reverso. Demonizar os brancos e tudo mais, como acontece muito por meio do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e isso tudo é lamentável. O guia turístico está certíssimo, e aliás, é uma passagem de Shakespeare, em Mercador de Veneza, na figura do Shylock. Todos nós temos a mesma cor de sangue, todos sangramos iguais. Vamos parar de dividir a humanidade com base nesse conceito de raça.